Então eu queria começar falando, o conflito Ucrânia e Rússia chegou ao fim, na sua opinião, ou está longe de chegar ao fim? A história vai ainda por algum tempo, porque você também tem os fatores internos, aquela região que foi dominada pela Rússia, e você tem conflitos internos entre ucranianos, e aí você tem também uma série de intervenções externas que afetam essa situação doméstica que você enfrenta na Ucrânia. Então a gente deve assistir o capítulo da Ucrânia persistindo por alguns anos e por algum tempo. Mas o mais importante é que nós não podemos esquecer dos interesses comerciais que existem ao redor de toda essa questão. Você tem por um lado a Rússia, que é um grande exportador de gás para a Europa, um grande produtor mundial de petróleo, e que precisa também do mercado europeu, mas agora que a medida que o verão começa a se aproximar, este poder de barganha e de imposição através dessa commodity diminui um pouco. E não podemos esquecer também que, por outro lado, desde o presidente Trump existe um interesse em que os europeus passem a utilizar e passem a consumir gás vindo dos Estados Unidos. Essa era uma das grandes alegações do presidente Trump, quando ele reclamava que a Angela Merkel comprava a gás russo e não estava disposta a pagar o suficiente para a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujo objetivo era justamente tentar conter a Rússia. Então você vê, o Trump dizia que existia aí uma inconsistência no discurso, porque, basicamente, a Merkel estava sustentando o inimigo da aliança. Então a gente nota que existe uma série de interesses que vão por trás dessa questão e que a situação ali tem vários flancos a serem entendidos. Mas o mais relevante, eu acho, é que o Putin garantiu aí que a Ucrânia não vai se tornar membro da OTAN, até porque, e aqui é relevante de lembrar também, a OTAN consiste de 30 países membros e nem todos eles estão dispostos a pagar a guerra, a pagar por uma guerra que eles seriam envolvidos justamente por causa dessa aliança.